Vamos lá, e a gente dá sequência aqui no Balanço Geral Manhã, falando com a Larissa Dourado agora, né? Volta agora para falar sobre a liberação dos corpos das meninas Meirelle e Cecília. Cecília de 4 anos, Meirelle de 8 anos. Larissa, como é que ainda é... Como é que vai se fazer para identificar? O corpo foi queimado, agora tem que ser o quê? Tem que ser DNA, né? Ou arcada dentária. E isso deve acontecer até quando, hein, Larissa? Bom dia para você. Bom dia, Claudio Siverio. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã. É isso mesmo. Na Almelada está aqui o Regis de Moraes Félix, que é o gerente adjunto do Instituto de Criminalística da Polícia Científica. E ele vai trazer essas respostas para a gente. Regis, bom dia para você. Conta para a gente, já foi descartada já a questão do exame pela questão da digital, porque os corpos foram queimados e não tinha mais esse registro da digital dessas crianças, né? Tinha ontem dito que seria passado pela arcada dentária e, por último, o DNA. Já foi descartada a arcada dentária esse exame e vai ser feito já direto o DNA? Como é que vai funcionar esse trabalho? E até quando teria essa resposta da confirmação dos corpos? Bom dia, Larissa. Bom dia, Claudio. Bom dia, os telespectadores. Foi feito inicialmente o exame pela arcada dentária. Entretanto, por conta da ausência de documentação radiológica, odontológica, né, das vítimas, foram coletados amostras biológicas para a realização dos testes, dos exames de DNA, né? Então, o material foi encaminhado para o Laboratório de Biologia e DNA Forense, que é o Instituto de Criminalística. E aí, sim, serão realizados exames para a confirmação, de fato, da identidade das duas vítimas, né? Uma vez, como você falou, as impressões digitais, elas foram destruídas, né? As regiões papilares, elas foram destruídas no processo de carbonização. E, nesse caso, a arcada dentária, como você estava explicando, é porque elas não tinham, né, essa documentação, quando a gente vai ao dentista e faz aquela máscara, né, podemos dizer assim, né, dos dentes, do sorriso, né? E aí, não tinha como comparar isso para poder comprovar que eram essas duas crianças. Existe um exame que é feito aqui pelos peritos da antropologia forense, né, da odontologia legal, que é comparação por meio do sorriso, né? E para esse tipo de exame, né, por mais que tenha foto da pessoa sorrindo, precisa-se ter um comparativo, um padrão, digamos, uma documentação odontológica, né, principalmente documentos de raio-x, para que se possa realizar essa comparação. Então, entretanto, elas não tinham nessa documentação odontológica e aí foi, procedeu-se agora, está sendo realizado, então, o exame de DNA. O exame de DNA, creio que mais tardar até sexta-feira, até amanhã ou sexta, já deve estar sendo liberado. E aí, essa comparação de DNA está sendo feita com o material biológico da mãe? Justamente, com o material biológico das vítimas e comparar com o material biológico da mãe. Muito obrigada, Regis. Então, fica esclarecimento, Cláudio Tivera, a respeito dessa questão da identificação dos corpos. Sim. E aí, sendo identificado e tal, a liberação dos corpos para a família fazer o sepultamento, o enterro das meninas e tal, seria já a partir de sexta-feira? Ele pergunta se, já com essa comprovação, tipo, na sexta-feira, os corpos já seriam liberados para os familiares para que haja o enterro? Após a finalização do exame, Cláudio, sim. Aí, já tem toda a tramitação aqui no IML para a liberação dos corpos. Obrigada, Regis. Cláudio? Tá certo. Muito obrigado, Larissa Dourado, pelas informações. É o perito também. É uma comoção, né? É uma comoção geral, é complicado até para a gente falar aqui, para achar adjetivos para esse cidadão. Como que teve coragem de fazer isso com as próprias filhas. Agora é saber, né? Que são elas, são, mas tem que fazer a formalidade. E aí, depois disso, sexta-feira, eu fico pensando no momento de fazer o sepultamento dessas meninas. O desespero que não vai ser para a família, para a mãe, né? Não é que está morto em vida, né? Praticamente.